Nós não focamos muito em lutar só contra o Manchester United, nós focamos em apresentar o nosso futebol, em jogar da nossa forma, em vencer os jogos. Infelizmente, isso não aconteceu nos últimos três jogos, mas mesmo que nós tenhamos perdido bastante pontos, nós ainda estamos numa situação boa na tabela, nós estamos hoje, somos líderes do campeonato, se tem algum momento que a equipe poderia reverter alguma situação é agora, que nós ainda estamos ali no topo da tabela, então domingo nós teremos uma oportunidade contra o Manchester United e espero sair vencedor.